Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu tenho ódio dessa arma, velho. O cara já me deu chapuletada. Morreu. Não, morreu. Nossa, tem muito... WTF? Morreu. Obrigado. Acabou o material. Nossa, eu dei sim. Eu dei a pump. Não tava com a pump não, mano. Vai tá aqui. Fudeu. Agora eu vou tomar mais... Desgraça, velho. Eu sou muito burro, mano. Vai tomar no cu. Uma bandagem, humilde. Só que não tem fogueira. Vou achar um slurp aqui, relaxa aí, mano. Aí, falei. Não queria acertar, não. Era só pra chamar a atenção dele. Ai! Ele veio pra mim. Ai! Nossa senhora. Se apuletei. E o bom é que tinha um bumerangue bem ali. Eu ia passar em cima dele. O cara me salvou muito, mano. Não pegou! Pegou! O cara jumpou, mano. É, vai. Só você. Tô chegando. Arrasar piada! O que é isso, mano? É o Goku, mano. Cadê o outro que jumpou? Caralho! Caralho! Cadê o outro? Caralho! É esse mesmo que eu quero. Caralho! O cara tá full! Nem fudendo que esse moleque tava full! Duas Rockets! Caralho! Mano, eu rebentei o moleque. Tipo, eu tinha dado um tiro de bait. Agora eu rebentei ele. E o moleque ainda tava full, mano. Agora fudeu. Nossa, mano. Tomei 50 certinho. Que ótimo que eu tomei isso, porra. Nossa, longe pra cacete. O moleque me deu 50. Certeza que era ali dois pra me acertar longe assim, mano. Não é possível não. O sub está em dólar? Sim, mano. É 4,99 em dólar. Aí dá uns 20 reais, mano. Tá nem fudendo, mano. Carrega, carrega. Termina. 21. 22. 15. 15. 15. 16. 16. Vem fudendo Ah, mano, na moral, velho Volta aqui Jumpou ainda Um tiro, eu acho que é um tiro Morre, desgrama Que é isso, burro? Um tiro, eu acho que é um tiro Um tiro, eu acho que é um tiro Que porra é essa, mano? Ai, 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 achei, achei, ai, calma Morre, lixo Nossa, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu GG, mano, GG, mano GG, mano GG, mano Não fudeu, nem fudeu Não fudeu, nem fudeu Não fudeu, nem fudeu